Eu sou a Lícia, estudante de Arquitetura e Urbanismo da UNAERP. Acho que eu sempre quis fazer arquitetura desde criança e quando eu fui pesquisar mais sobre, eu vi muito essa questão da poética e da técnica, me encantou muito. Escolhi a UNAERP, primeiro pela possibilidade de uma bolsa e segundo também por ser uma faculdade bem ranqueada. Eu gosto muito de estudar aqui, eu acho que o ambiente, a ambientação da UNAERP faz com que eu me sinta muito bem. Os professores também são um ponto crucial, os funcionários também são muito gentis, eu já faço estágio. E ajuda muito, tanto na faculdade quanto na vida profissional. Com certeza eu vou sair daqui pronta para ser uma ótima profissional. Legenda Adriana Zanotto